Meus amigos queridos do Conexão Com o Mundo, estamos aqui no aeroporto Santos Dumont ao lado de um dos maiores compositores da MPB, da Música Popular Brasileira. Esse homem, ele já tem mais de 400 composições, 460 aproximadamente, não é? E dessas, pelo menos 350 fizeram um sucesso extraordinário e continuam fazendo. São as chamadas Músicas Imortais. Eu estou falando do Noca da Portela, 3 vezes estandarte de ouro do Globo. Das 13 vezes que concorreu como compositor do samba da Portela, ele faturou 7. Quer dizer, é um recordista. Noca, dá um alô, dá um alô aí para o pessoal que está assistindo a gente nas redes sociais. Minha gente, beijão do Noca, do samba. Eu estou aqui do lado do meu amigo, nós já estamos na velha guarda. Ele na rádio, eu não samba. Meu amigo Gerson Cunha, eu estou tendo a honra e o prazer imenso de estar sendo entrevistado por ele aqui, o Santos Dumont. Daqui a pouco, vamos arpar e voar. É isso aí. Mas escuta só, muito obrigado pelo CD aqui. Que você está lançando em todo o Brasil, já passou por Brasília, lá, lá, lá. Tem uns políticos lá meio safados, mas é uma terra que gosta do Noca também, né? Foi o lugar que mais discos eu vendi, 300 lá. É mesmo? Só isso numa noite, num show. Num show só. É. Mas lá é mole, né? Lá é mole, lá é mole. Lá eles não ganham o salário mínimo. Escuta só, isso aqui tem alguma música das 460 que você compôs? Tem alguma no CD novo que você está reaproveitando agora? Gerson, esse CD são 62 anos de samba. 62 anos de samba. Noca da Porta, é? Eu gravei meu primeiro samba há 62 anos atrás. Era um menininho de 22 aninhos. Agora você vê. E tem música aí que eu compus há 62 anos. Tem uma parceria minha e do Nelson Cavaquique. Nós fizemos um samba lindo chamado Coração Vadio. Os dois de porre na Praça Tiradente. Ele muito doidão. E fizemos, eu lembrei do meu produtor, Mauro Diniz, filho do Grande Monar. Ele produziu esse disco. Esse é o sexto. Tem uma parceria minha e da Ivone Lara. Ivone Lara. Quando ela fez 50 anos, ela estava com 94. Eu lembrei de tudo isso. Eu faço... Eu sou muito grato ao samba e ao Brasil. O amor para o brasileiro, esse povo maravilhoso tem por mim. Mas de todas essas composições suas, deve ter três aí, pelo menos, que você destacaria nesse momento. Como sendo o que você faturou mais direito autoral, meu amigo. Quais foram? Fala aí. Foram várias, 480 músicas gravadas. É até difícil. Mas tem, por exemplo, É Preciso Muito Amor, esse samba, ele vai fazer 40 anos agora. Vai fazer 40 anos. Então, esse samba, que me deu a casa que eu comprei por 800 mil, que me deu o primeiro telefone, o primeiro carro, me tornou internacional, que ela tem cinco regravações. Ela tem na França, tem no Japão, tem na Itália, tem na Argentina e agora um português chamado Manuel, não sei de que. Manuel das Cobas gravou também. Não é o senhor Manuel das Tamancas, não, né? Não, não. É, porque isso aí é o Luizinho Campos no teatro, a gente aproveita pra mandar um alô pra ele, Luizinho Campos, né? Ô, meu irmão. Que trabalhou muitos anos na Rádio Globo, na Super Rádio Tupi também. Que bela vida. E hoje tá brilhando no teatro, nas redes sociais. Grande Luizinho Campos. Ele é autor, sabe de qual música? Mexe, 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 coração. Que isso? É, exatamente. É sucesso pela seleção brasileira, na Copa do Mundo. Mas vamos voltar, então. Oi, oi. Tentei no primeiro, toque o momento. Não, não, aproveita pra completar as três músicas. Ah, bom. Uma é pra segundo, muito amor. Essa você já falou. A segunda, a segunda. A segunda foi, é... Vamos lá, rapaziada. Tá na hora da virada. Vamos dar o troco. Esse foi o hino da direta já. É, não é brincadeira? É verdade. E a terceira, e a terceira? Eu quero mais que eu fiz na minha portela. Tinha só a celebridade, cara. Minha portela querida. É razão da minha própria vida. Essa aí eu até arrepiei. Deu pra arrepiear. Virou hino também. Vai de novo. Canta essa de novo. Canta. Vamos lá. Vamos lá. Minha portela querida. És razão da minha própria vida. Eu conversei aqui com... Eu tô conversando, né? Vai ter mais um minuto pra ele completar aqui a entrevista, né? Com um dos maiores compositores do país. Noca da Portela. Eu conheci... Porque eu estudei com o Colombo. Com o jornalismo. Com o ABC da Portela. Exatamente. Que era parceiro dele. Muita ajuda. Grande Colombo. Que Deus o tenha em bom lugar. Tá no céu. Porque o Colombo era gente fina. Nosso amigo, né, rapaz? Não. Pior que ele furou a fila. Não era pra ele. É isso aí. Não, não. O Gerson. Oi, oi. Porque é só aproveitar esse momento maravilhoso que eu tô ao seu lado pra te convidar também o pessoal da Rádio Afonir. Dia 11 de agosto agora. Agora? É, dia 11. O Teatro Rival, a Ângela, vai prestar homenagem ao Noca, num show chamado Flores em Vida. Teatro Rival. Das 20 às 22 horas. Então, eu vou fazer um apanhado da minha carreira com muitos convidados, que tem muito a ver comigo, meus parceiros, Neguinho da Beija-Flor, Mauro Diniz, Ataúfo Júnior, Jorginho do Império, tanta gente que me gravou, a Bete Carvalho não vai, mas vai a sobrinha dela, a Lu Carvalho, e tanta gente, Fundo de Quintal, todo mundo que me gravou, o Teatro Rival estará fazendo uma... Na Cinelândia, no Rio de Janeiro, dia 11 de agosto agora, a partir das 8 horas da noite. É isso? Flores em Vida. Tá aí, meus amigos. Você tá convidado, hein? Vamos tá lá, se Deus quiser. Vai ter a mesa do meu amigo Gerto e toda a família e os amigos. Que beleza! Um beijão, meu amigo. A gente volta a qualquer hora dessas aí, do aeroporto Santos Dumont ou do internacional Tom Jobim, com a nossa Conexão com o Mundo. Diretamente para o Mundo. É isso aí. Um beijão pra todo mundo. Valeu, Gerson. Grande dó. Beleza. É preciso muito amor E falei, vamos lá, rapaziada, tá na hora da pirata, vamos dar o troco. Lembra disso, né? Primeiro samba de Guerreiro. Nota ficou ali, Nicolau. Minha portela querida, minha portela querida, és razão da minha própria vida. Se algum dia eu me separar de ti, muito vou sentir, minha portela querida, és razão da minha própria vida. Se algum dia eu me separar de ti, muito vou sentir... E aí Eu vou entrar.